salve galerinha tudo bom com vocês eu espero que sim sejam bem vindos a mais um vídeo aqui do meu canal gente no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês os perfumes mais bonitos da minha mini mini coleção de perfumes está bom eu fiz uma seleção aqui de alguns e vou estar mostrando pra vocês e desde já eu quero dizer se vocês ouvirem conversa telefônica minha mãe tá o telefone barulho de cachorro gritaria aqui gritaria ali é que eu moro num bairro meio barulhento mesmo então finge que dá nada não tá e e bem gente aí vocês podem estar me perguntando nossa mas um tempo atrás eu já vi você fazendo um vídeo a respeito disso sim eu fiz só que eu quis fazer de novo né é porque eu tenho alguns perfumes novos na coleção né aleluia conseguir não ficou legal aquele vídeo que eu fiz enfim independentemente do motivo dele tem ele né o motivo de força maior acabei deletando só que eu tô aqui fazendo para você um novo vídeo com perfumes aqui frascos novos da da minha coleção que eu achei lindo tá bom é e desde já não quero pedir para você antes de mais nada se você não é inscrito se inscrever e ativar o sininho para as novas notificações clique em todos tá deixa o dedão no like se você já inscrito deixa o like aí que isso me ajuda demais e meu muito obrigado a todos os a todos os inscritos aqui do canal viu a gente que é ansiosa né a gente quer falar 300 mil palavras por segundo e acaba que embolando tudo gente eu vou começar aqui pra vocês então é um frasco de um perfume que eu falei gente eu tenho que além de ter na coleção porque ele é barato né ele é um clássico da perfumaria e eu quero trazer um vídeo depois mais detalhado contando um pouquinho da história desse perfume aqui ok e eu acho o frasco dele muito bonito é simplesmente esse perfume aqui gente ó tabu de dano na meu povo tá abusão do povo ó quem é colecionador e não tem o tabu esse aqui é o bomba atômica ó deixa eu ver se está focando aí ok agora sim gente eu fiz uma gambiarra para eu fazer no celular então eu tô me vendo lá na smart tv para poder desfocar aqui né a gente tem que fazer essas gambiarra porque esse aqui é uma bomba atômica nó e tem um dos filhotes dele né podemos dizer assim que é esse aqui é o tabu segredos ó que é um também dos tabus ok esse aqui ele é bem mais tranquilo do que esse aqui né esse aqui é o bombinha porque eu tô apanhando aqui aí tá vendo ó olha que frascos bonitos gente ó eu achei muito bonito então eu tô trazendo para vocês né a esses dois frascos aqui que é um tabu de dana e faltam mais dois ainda para para ter a coleção dele né ele é baratinho só que eu ainda não procurei ver os outros dois da minha cidade que é o flores e mais um agora que eu não tô lembrada tá mas eu acho bonito esses frascos e falei eu vou trazer que no vídeo anterior já tinha já tinha trazido ele né eu tinha trago ele tinha trazido né agora eu tô trazendo de novo certo gente o próximo é da casa o boticário eu já acho bonita a caixinha dele ó é o arbo ocean da boticário tá olha eu acho esse frasco aqui da linha arbo muito bonita esse aqui é o primeiro que eu tenho né ó pretendo até mesmo quem sabe né por mais pra frente tentar ter a coleção porque olha que que lindo eu acho lindo tem uma folha aqui né tá escrito arbo aqui ó o boticário ok ó ó eu usei bem já esse perfume certo e ele tem um aroma gente a fragrância que lembra assim o sprite tá performance dele é é baixa epífia confesso pra vocês mas o frasco esse tom de azul eu achei a coisa mais linda tá bom e agora para o calor só ele vai muito bem também tá eu não vou falar assim de resenha de falar de nota porque o que eu for tendo a resenha já vou deixar para vocês nos cards aí eu até que mesmo na no campo de informações tá no final do vídeo também e os que eu ainda não tenho eu vou trazer a resenha para vocês tá podem ficar ó pode ficar tranquilos que a resenha chega o próximo é da casa natura ó o próximo é esse aqui o Ceci Aude da Natura gente também é uma bomba atômica ó ele daria para fazer até uma batalha com o tabu quem será que ganha será que é o tabu olha aqui que frasco mais bonito gente esse Ceci Aude é um azul o Ceci Aude é um azul turquesa acho que é né ó o frasco dele nossa esse esse aqui é o perfume ame ou odeie e fala a verdade para vocês eu amo esse perfume aqui mas eu usei umas duas vezes porque gente é bombástico e tem resenha dele no canal para vocês conferirem aí tá bom o próximo ó é da linha animale ó é o animale intenso eu tenho animale mesmo o animale animale formem mas esse aqui eu acho mais bonito esse tom de vermelho gente olha esse aqui que lindo que é esse frasco do animale intenso ok acho que tem resenha dele também eu já nem tô lembrando mas enfim eu vou deixar para vocês os que tiverem resenha de repente algum unboxing tá o cachorro da vizinha ali também tá acompanhando aqui né enfim então esse tom de vermelho eu gostei bastante né aqui na esse tom aqui da do vermelho no nesse raio né escrito animale intenso tem um aqui assim leve levemente meio iluminado ali que eu esqueci até o nome tá vendo ó eu já já usei legal dele é um bom perfume viu gente é um perfume muito agradável depois vocês confiram aí na resenha tá gente o próximo ó da casa eudora que é da mesma empresa da boticário mas tem uma qualidade muito melhor do que os perfumes da boticário viu é esse aqui ó é o h aqua de eudora também masculino eu sou mulher e gosto muito de perfume masculino esse aqui não mude nada tá esse aqui é uma delícia esse perfume aqui é o tanto que eu já usei nesse calor já fez um calor tórrido aqui no sul de minas já deu quase 40 graus eu quase morri mas ia morrer perfumada resenha também que eu não tenho não trouxe resenha desse perfume no canal viu preciso trazer também antes que eu termine o frasco e fica sem resenhar mas olha gente é um frasco muito bonito tá ó eu acho muito bonito é o eudora h aqua e né gente para não dizer que eu não falei das flores para não dizer que eu não falei dele aqui o próprio ó caiaque oceano lançamento 2020 da casa natura também tem resenha tá e tem um box também quando ele chegou confiram aí não vou dar maiores detalhes mas olha que frasco lindo olha esse degradê a linha caiaque nesse degradê é lindo gente é lindo tá aqui ó tem essa tampinha que já é mesmo da linha caiaque ok ó é um aquático também aqui maravilhoso olha aqui ó o suco do perfume também é azul até brinquei ó que combinou com os meus olhos né deixa eu tirar aqui hum gente é um perfume muito gostoso também é um aquático delicioso que reflete mesmo a mar a beira de praia tem aqui águas marinhas enfim depois vocês confiram aí na resenha tá bom até ali a minha baleinha aqui ó ela participou também como ela tá participando dos vídeos agora né a mascote aqui do canal o que tá aqui na antepenúltima posição né pra esse vídeo não ficar imenso mas são os que eu gostei então eu falei assim eu vou trazer né que enfim pra pessoal saber tá aqui na caixinha esse aqui infelizmente eu tirei né eu acho que na hora que eu fui tirar ele acabou que rasgou aqui o telefone acabei que tirei mas enfim rasgou já era né a caixa eu acho bonita ó essas duas cores aqui eu acredito que que combinou né e é o Homem Dom gente Natura Homem Dom da linha Homem né mas uso tranquilamente ó olha que degradê lindo eu acho lindo esses tons em degradê aqui ó parece também que o suco aqui ó ele é mais amarronzado ó ele tem uma nota adocicada aqui maravilhosa eu não lembro se eu trouxe resenha desse perfume tá se eu trouxe o que eu tiver resenha eu vou deixar pra vocês aí embaixo também direto no link vocês clicam aí assista ó e deixa o like pra nós tá se eu não fiz resenha de algum desses aqui com certeza eu não fiz não não fiz de todos eu vou procurar fazer resenha né deles trazer alguma batalha de um de outro aqui e vou trazer pra vocês beleza mas esse eu não lembro se eu cheguei a fazer resenha dele se eu não fiz resenha não sei porquê porque eu amo esse perfume amo gente ó ele a tampinha dele é imantada ó tá vendo que é da linha homem mesmo ó opa deixa eu ver se aqui ok certo ó tá imantado ó é um frasco muito bonito gente tá vendo é ele ai que delícia ele pra mim também ele é meio pau a pau com o Voyage o Club Six Voyage da Eudora tá eu acho que o Club Six eu também não trouxe resenha eu tô devendo muita resenha pra vocês aí por mais que já tem um monte na internet eu quero trazer as minhas percepções né valeu também né não gente ó o próximo né esse aqui então tá na terceiro colocado aí no ranking né gente o próximo aqui que é o penúltimo né que ficou na segunda posição aqui na segunda colocação né ao meu ver se você tiver algum aí e tal que você acha bonito põe aí nos comentários e também é pode ficar uma tag também viu pra você aí que resenha perfume também ó põe a tag aí de perfumes mais bonitos frascos mais bonitos da coleção né vamos brincar numa tag aí ok podem fazer aí cita o meu canal aí e um divulga o outro e vamos que vamos gente ó café black label da café café Paris ó por homem tá é o de toalete caixinha extra aqui dentro ó gente essa frase é coisa mais linda eu tô até com uma blusa aqui de café ó eu sou apaixonada em café eu sou cafeína pura né ó tá né falei eu vou usar essa aqui hoje e através do canal do Elton e Joana né que é o dupla dupla fragrância que é um casal né o Elton e Joana através do vídeo do Elton eu fiquei conhecendo esse perfume eu achei a coisa mais linda eu fiquei apaixonada falei gente ele é na forma de um grão de café assistam a resenha dele aí você vai perguntar ele é do grão de café mas ele tem nota de café ele tem muito aroma aqui que a remete é um café mas assistam a resenha aí pra vocês ficarem sabendo se ele tem ou não ok olha isso aqui que coisa mais linda gente olha a remete é um grãozinho de café tem outros também da linha né da café café Paris aqui eu já expliquei porque que esse nome e a remete também ao Brasil aqui né uma homenagem que o perfumista fez ao Brasil ó mas aqui parece que é também o grãozinho do café deixa eu ver se foca aqui ó certo olha aqui que coisa mais linda gente aí você olha aqui ó o próprio frasco já é já remete deixa eu ver se opa aí já remete ao grão do café tá vendo que coisa mais linda e ai é um perfume muito gostoso gente mas uma delícia de perfuma até o meu amigo Aaron do canal decente dá um abraço pra ele também eu falei pra ele ele viu o vídeo ele gostou ele comprou e ficou uma perfume excelente na pele dele viu na minha ainda foi mediana né a pele é mediana mas a dele ficou excelente então como se diz através de um canal a gente acabou conhecendo e foi passando pra outros né e perfumaria é isso é um sempre dando dica pro outro aí ó dando as mãos né sempre com humildade também e gente o primeirão aqui que eu eu falei gente eu tive que gastar o dinheiro que eu nem podia mas eu falei eu tenho que ter eu aqui eu dei a louca no blind quase tudo aqui né e esse aqui não foi diferente que é o arsenal da Gilles Cantwell ó tá vendo olha que coisa mais linda olha remete a uma aquela caixa de exército né ó original aqui ó selinha de pack ok também tem um boxe tem resenha ó e esse aqui é um contratipo né é um similar da One Million de Paco Rabanne e tem muita similaridade com a One Million viu gente olha que lindo que ele é aqui dentro ó ó ele é em formato de uma granada aaaaah tá escrito ali Arsenal vem com essas serragem né tipo de uma serragem tá eu vou pegar o perfume aqui senão ele vai derrubar a serragem tudo vai aprontar aqui saça aqui na minha cama ó tá vendo aqui ó a caminha dele né o ninhozinho dele gente olha ó segura bem claro né ó chega mais próximo aqui olha que coisa mais linda gente totalmente formato de granada tem outros também que também são contratipos né 212 do polo que eu ainda não tenho mas eu pretendo ter assim que der né assim que der mas esse eu tive que ter eu falei gente já é se é do One Million eu vou gostar que eu curto a pegada do One Million né ainda não tem o original né porque né mano pode é foda mas aí um dia eu chego lá arrumar um trabalho aí eu faço questão de estourar o cartão porque eu vou pagar todos então ai esse aqui eu vou dar uma borrifada pra vocês verem ó nossa uma delícia uma delícia só não vou borrifar agora que tá calor e ele também deu a desandar esse aqui é igual ao One Million mesmo esse é igual ao One Million ele já é baladeiro tá então tá aqui ó o arsenal o arsenal da Gillies Cantwell que é contratipo do One Million da Paco Rabanne tá aí ele fica aqui na dentro da caminha dele e eu gosto de deixar tá eu não tiro nenhum de dentro da caixinha obviamente só vou tirar quando eu vou usar e depois eu guardo de novo tá e eu também pego com o maior cuidado do mundo porque esse aqui se quebrar acho que eu tenho um enfarte bom gente então esse aqui foram uns alguns perfumes que eu acho os frascos bonitos aqui da minha coleção e você também aí sinta-se à vontade pra seguir essa tag aí né bora brincar com uma tag aí seja aí você seja tagueado tagueada aí galerinha resenhista aí também ó né se você já fez mas tem novos na coleção faz a parte 2 aí bora brincar certo então o vídeo de hoje foi esse espero que vocês tenham gostado logo vão chegar mais vídeos também aí deixe de dando like se inscreve ativa o sininho compartilha aí pros seus amigos conhecerem um pouco também e vejam aí os outros vídeos também de alguns perfumes que eu já tenho aqui um box sem resenha tá bom é isso gente muito obrigada paz respeito empatia a todos hoje é tô gravando sexta mas provavelmente esse aqui vai sair no sábado no final de semana então bom final de semana fique com Deus beijo no coração de vocês tamo junto é nóis e tchau 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 Obrigado.